Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tamo aqui de volta, às 8 horas saiu o resultado do sorteio do BF4, se você não viu, faça esse vídeo, dá uma olhadinha lá pra ver se você ganhou, tá bom? E vamos pra isso aqui, agora é o sorteio do Rocket League pra PC, lembrando que você tem que ter um PC pra rodar esse jogo, ok? Vou dar de presente pra vocês através do e-mail, que eu vou pedir os dados certinho pra vocês pra poder transferir esse jogo, tá bom? Então, vamos lá, eu pedi pra vocês fazerem um comentário no vídeo do Rocket League, vamos copiar aqui o link, e tá aqui o vídeo do sorteio, e todo mundo que comentou, logo lá abaixo, ok? E vamos lá, vamos ver quem vai ser o ganhador, lembrando pessoal, clica no botãozinho de gostei já no início do vídeo, pra me saber o que vocês querem que eu traga mais sorteio de jogos para vocês, tá bom? Dá essa forcinha aí, mesmo que você não seja o ganhador, é importante que você passe esse feedback pra mim aí, e pode escrever até embaixo, hashtag, na próxima eu ganho, essa aí é top, mano, vamos lá ó, teve ao todo aí 32 comentários no Rocket League, e vamos ver quem vai ser o ganhador, ok? Então, vamos lá, vamos lá, quem foi o ganhador foi o Luan Eugênio Pereira, Luan, você foi o ganhador aí do Rocket League pra PC, lembrando Luan, meu e-mail tá aparecendo aí debaixo do vídeo pra você, me manda um e-mail tirando o print do vídeo compartilhado na sua rede social, do print que você clicou no botãozinho de gostei desse vídeo, e também que você tá inscrito no canal, fechou? É nóis gente, manda pra mim através desse e-mail, tá bom? Não manda pro outro não, meu e-mail tá na descrição aí, e logo em seguida eu mando pra você o link do jogo. Então é isso aí gente, valeu por todos vocês terem participado, valeu, muito, muito obrigado mesmo, durante o tempo todo aí, durante o ano que passou, ainda tá passando, mas é Natal hoje, o importante é estar entre as famílias, estar se divertindo, estar todo mundo unido, muita paz, muito amor, e é isso aí gente. Um restinho de Natal pra vocês aí, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri